Filhos, bem-vindos a Malsplit TV. Hoje, review de luva, aquela de verão. Eu sei que você assistiu na versão inverno, winter, e agora Sandy 4, na versão summer. Maravilha? Então acompanha esse review. Não se esquece de verificar o seu sininho, a sua inscrição, e o link do produto vai estar aqui embaixo, só que você não compra ainda, primeiro você aprecia, pra ver se você realmente quer ela. Eu sei que você quer. Filhos, dá uma olhada no site, tem outras cores. Eu peguei duas aqui, que eu achei bem luxo, que é essa cinza com detalhes em preto, e preto com detalhes em azul, vermelho, tal, não sei o que. Aqui também tem vermelho, não sou daltônico, relaxa. Bom, o que eu posso falar pra vocês? Se você der uma olhada aqui, essa parte, aqui você tem um elastano igual ao do macacão, e aqui um PWR, que é o mesmo das jaquetas de cordura com tecido mesh por cima, pra ajudar na ventilação. Então é uma luva que vai te dar muito conforto. em couro, certo? Eu tô já indo sem vesti-la, pelo que eu tô enxergando aqui. Couro, muita ventilação, 500D, que é uma lavagem mais resistente. Às vezes as proteções em TPR aqui, tanto no polegar, quanto na palma, no dedinho, que é aquela aqui, 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 eu não sei como você vai se arrebentar, então pensando nessa arrebentada. Aqui em cima no metacarpo também, ó, esse PU no efeito memória, ele lembra até mais um EVA que um PU, né? Mas eles estão usando como TPR, que é uma inovação bem interessante, e ao mesmo tempo não deixa de proteger você, deixa a luva mais leve, inclusive com mais maneabilidade, né? Porque você, às vezes, perde aquele tato na luva, aqui vai ficar bem legal. Então eu vou provar essa aqui com azul, que eu achei bem interessante. Deixa eu tirar aqui, ver se fica um pouco mais livre. Só que essa, diferente da versão impermeável, ela tem um único fecho, tá? De velcro no punho. Vamos lá, peguei a M, eu já mostrei, inclusive, pra vocês como é que faz a medição, inclusive vai ter um vídeo no Instagram da loja, só com a parte de medição. Então, ó, a M aqui, ó, bem luxo, tá vendo? Muito gostosa essa luva, de verdade. Eu posso até falar pra vocês, tem muita gente que vê no meu canal, eu uso uma antiga, que eu gosto, que é a Striker 2. E essa luva aqui, quem tem essa luva, consegue ser mais confortável que a Striker, tá? Então essa é uma luva que tá muito luxo mesmo, você fica com muita sensibilidade na mão, mesmo com o couro, porque ela não é pesada, ela não é dura de mexer, entendeu? Então é uma luva bem legal. Fora que é bonita, atualizada, diferente, beleza? Essa aqui é a Sandy 4. Ela é uma atualização da Sandy 3, então ela já tinha alguns detalhes parecidos na Sandy 3, só que essa aqui inovou total nessa forma que construiu a proteção. Então, perfeito? Bom, eu espero que você tenha gostado desse review. Cara, muito luxo essa luva mesmo, de verdade. Esse elastano aqui ficou sensacional e eu gostei. É uma Revit, né, bicho? Uma Revit. Ó, inclusive aqui você vê até o reforcinho aqui, ó, que é pra ajudar na hora de virar a manopla, ó, dar mais grip também. Bem legal, tá? Perfurado embaixo, então ajuda na transpiração. Couro Cow Ride, certo? Animal. Espero que vocês tenham gostado, filhinho. O Motosprint é a vossa casa. Eu vou fazer uma confirmação pra vocês. Essa aqui tem touch também? Tem touch também, né? Eu sabia que tinha. Vamos fazer um touch, hein? Deixa eu pegar o celular. Eita, ó. Ó, luxinho, ó. Vamos entrar no aplicativo. Tá aí, Durval de la Careca. Meus vídeos. Tudo aí. Vai ter uma análise de logo menos vai estrear. Luxo. Fechei tudo. Certo? Vamos entrar no Santander pra ver o que a gente tem de grana aqui. Mostrar pra galera também, ó. Abri minha conta aqui e tal, não sei o quê. É... Vamos lá. Vai entrar aqui. Deixa eu ver. É... É, infelizmente não achou a identidade. Não vou poder mostrar pra vocês. Mas enfim. Peguei mais uma versão aqui, ó. Essa aqui é do Carnificina, tá ligado? Quem tá esperando o Homem-Aranha aí novo. Ó. Isso aqui no detalhe da proteção em vermelho. Animal, né? Maravilha. Espero que tenham gostado de servir. O Filho Motos pra gente ver a vossa casa. E aguarda o próximo. All together, Massimo. Au! O perfil tá no Badu. O nome é Felipe Kobayashi. O Kobayashi é com K. Y. Então é K-O-B-A-Y-A-S-H-I. 25 anos. Então, Delegacia de Homicídios e Proteção. Universidade Paulista. Eu falo inglês intermediário, espanhol fluente, japonês intermediário e português nativo. Japonês intermediário. Eu tenho 1,87, 102 quilos, corpo atlético, cabelo preto e olhos castanhos. Eu não aprecio cigarros, não bebo e prefiro alguém que não aprecie beber. Tá? E aqui a frase que eu uso é... Não faça da sua vida uma rua onde muitos possam, mas poucos ficam. Faça dela uma paraíso onde muitos querem estar e poucos podem permanecer. Essa frase toda, porque eu sou poético aqui, eu sou um cara poético. Você percebe aqui pela descrição que eu sou um cara charmoso. O C seria atrás, não tenho dúvida. Mas é o seguinte. O A eu troco por arroba. O S eu troco por cifrão. O E eu troco pelo aquele E que é end, né? E mais, etc e tal. Maiúsculo, minúsculo, tal. Ou seja, eu escrevo igual completo retardado.